E aí, rapaziada? Fizão começando aqui, eu e o John degustando aqui um chocolatinho na Armanha, porque hoje é dia de vigariz. Alô, Brasil! Começando mais um vídeo, sabe que quando vem essa doutora, tá vendo? Já era, já era! Hoje vai dar ruim. Isso eu acho que vai dar ruim. Vai dar isso aí, cara. Puxa, vai vencer o McDonald's, né? Mas ali foi o Nobru. Agora? O Nobru, acho que a gente consegue desenrolar melhor, tem a amizade e tal. Agora a gente vai mexer com a produção, né, meu vizinho? Acabou com o nome do mano, Lúcio. Já era, rapaziada. Vídeozinho de hoje. Trollage, nada mais, nada menos do que a própria produção do fluxo. A organização em si. A última vez a gente pegou o cartãozinho do Nobru, comprou uns mac... Mano, tá frio, cara. De vento de gelada, desgraça. A última vez a gente pegou o cartão do Nobru, vou falar um pouquinho embaixo aqui, né? Se não... É, pegou o cartão do Nobru, fiz uma trollage, comprou umas coisas do cartão dele. Só que hoje a gente vai levar a um outro patamar. Bora pegar o cartão da produção. Ideia do John. Hoje é o cartão do Serol. O Serol deixa o cartão aqui pra produção gastar. A produção tem um limite e hoje não vai estourar o caneco desse limite. Não, vai acabar o limite do homem. Acabou. Então bora. Mano. Chegou a salazinha. Vai lá. Mas vamos lá, e aí? Tem alguma ideia pra tirar isso da sala? Pode tirar alguém pra chamar, sei lá. Converse com o Jeff, olha. Dá uma distraída. Eu vou meio que... Aquela mesa dele ali é de boa. Às vezes eu vou ali tirar uma resenha com eles. Não, a gente conversa com você. E aí, Jeff? Chega a resenha, então. Eu vou sentar na mesa, meio que já puxo e sai quebrando. Bora. De jeitinho, carinhão, vai de ser. Então agora aqui, bora. Já vai deixando o likezão. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo que agora vai começar a zoeira. Ativa o sininho aí pra você receber as notificações que o YouTube tá trollando esses dias aí. Não tá mandando vídeo pra ninguém. Pra você não perder nada que ainda aconteceu. E aí, produção? Tem cafezinho? Chegou um cafezinho aqui, viu? Opa, produção. Cabezinho aqui, cafezinho pra vocês. Estão bem? Tô trabalhando bem de cedo. Eu consegui. Eu tava conversando com eles ali. A gente conseguiu uma proposta comercial pra vocês. Ah, tá? Tô compartilhando no Instagram. Ah, é? Vai ser da produção. Vai ser um cachê de 100k pra cada um, tá bom? Ah, tá? Já pegou, hein? É um apocatol? E é um apocatol? É um apocatol. Pô, todo dia, todo dia vem gente aqui, né, mano? Antes era uma pessoa só. O Alex. É. Agora já tá com cinco, seis. Vou te falar, legal. Ele tá aqui, mas acho que eles ficam jogando GTA, né? Acho que eles ficam conversando com a Amorrezinha. Não, daqui a pouco. É FreeFast? É FreeFast. É, a gente só vai em X1 aqui, ó. Você quer apostar quanto, Murilo? Que algumas das garagens vão virar escritório aqui uns dias. Mano, mas é o projeto. É o projeto. Caralho, que evolução, né, mano? E a expansão. E é um foguete, né? E é um foguete? É um foguete, um fluxo, né? É um foguete. A gente vai decolando, decolando. A gente tá que nem Apolo. É isso aí. Apolo? É nóis. Apolo 13. Valeu, rapaziada. Mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto com as informações aí pra fechar direitinho. Vocês me mandam os dados. A gente faz um café na pescinha e biscoito. Tem que fazer um foguete ou... Como chove biscoito. Olha que tal ali, cara. Murilo, você pegou o cartão? Ah, eu dei uma sentada com a minha narina esquerda. Eu puxei com a narina assim, ó. O caminho é que grudou aqui, isso. Desgraça! Não vaza o cartão aqui, não, tio. Mas eu também peguei um. E aí? Eu acho que não foi ligado. Do meu roncoo que eu nem vi. Esse aqui é o do Lúcio. É do Serol, esse aqui, ó. Nossa, meu. Lúcio dos Santos. Empresarial, ó. Banco Safa. Chegou, mas... É o dominho do Facebook. E qual? É do Samuel. E, ó, isso aí é Black, tá? Dá pra ó. E outra, do Serol. Empresarial. Tá doida? É, Serol Produções, LTDA. E lembrando que o Serol já tá meio bolado. Então vambora. Então vambora. E aí, curaios? Vão gastar o quê? Bora entrar aqui no Recarga Jogo, Gorila. Fazer a boa. Free Fire. Eita, miséria. E D. Ah, um quatro zero. Nem foi. Três zero sete. Três zero sete. Três dezesseis. Três dezesseis. Eu, ele é uma máquina. Ele sabe o dedo dele de cabeça. Caraca. E aí, mano? O verdadeiro jogador de Free Fire tem que saber de ouro. Dá pra botar mais do que 150 reais? Não, dá pra botar mais de uma vez. 150, 150, 150, 150. Meu amigo, então vamos meter 150 aqui várias vezes? Bora. Aí, isso aí, ó. Conta. Eu sigo aí pro pagamento. Não, mas quantas vezes a gente vai meter? Cinco vezes? Cinco vezes. Deixou. Calma aí, rapaziada. Já volta com vocês quando já tiver feito isso aí. É isso. Calma aí. Calma aí que ele já volta. Calma aí que ele já volta. Bora, regaça. Cinco vezes. Já colocamos. Meu Deus do céu. Caiu agora na conta, é? Mano, cai na hora, pô. Isso ali cai na hora que é a da Razer. Aquela Razer Gold. Rapaziada, da Razer Gold. 26 mil. 26 milzinhos. Coisa boa. Você quer gastar com alguma coisa ou já tem tudo? Cara, olha, eu tenho muita coisa. Eu tenho a grande maioria. Só que aí, o senhor olha o cara competitivo, como você sabe. A gente joga squad à noite. Quando entra na sala, ele guarda sempre estar no top 1 do ranking. Eu compro emblema pra ficar top 1, ele compra mais. Aí fica um comprando mais que o outro. Agora vamos ver se ele vai comprar mesmo. Então você vai gastar o dinheiro dele pra comprar mais emblema do que ele. Exatamente, vai gastar o dinheiro dele pra competir com ele nos emblema. É isso. Pode pôcar, pode pôcar. 10 mil emblema? 10 milzinho, 10 milzinho tá safe. 10 mil, 10 mil de... Aula. Free Fire nem gosta disso não, hein? Nem gosta. Nem gosta disso não, hein? Toma. Eita, tá com quantos emblema agora? Bora ver? O que? 714. Ai, calica seca, calica seca. E você tem esse aqui pra coletar, né? Não, deixa guardado isso aí. Não! Não veio o cubo, tem que juntar 100 pra ganhar o cubo, meu, um macete. Será que tem mais alguma coisa aqui pra gente gastar? Calma aí, vamos ver aqui a loja, que eu vi que chegou os itens novos. Não manjo Free Fire, tá, gente? Então, o homem não sabe Free Fire, assim... Oxi, essa skin de robô, hein? É do robô. Assim, a gente que é influenciador ganha a maioria das coisas, mas tem um negocinho ou outro que eles deixam só lá na roleta ou na loja e tem que dar aquela olhadinha pra ver, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é a caixa aqui, ó. Não ganhei esse chapéu de elefante, não ganhei esse chapéu de tubarão. Tá vendo aqui? Não possui, não possui. Golfinho, filho. É um ovo. Tubarão. Vamos ver quanto é pra pegar? 15 e 15. Já vamos comprar aqui, ó. 15 e 15. A gente já nervosão aqui, eu vou comprar uns 50 caixas. Não uns 50 não, porque a gente tem que comprar outra caixa também, né? 40, vai. Vou botar desconto não, é pra torrar mesmo. Quarentona. Não. O quê? Não foi ainda, calma. Calma. Aí, ó. Já veio, já veio, já veio. Boa, boa, boa. Vou pegar o tubarãozinho agora. Será que dá pra tocar? Dá pra trocar, ó. Ai, meu. Pegou o tubarãozinho. Boa, boa. O resto eu já tenho. Bora ver se tem mais alguma coisa aqui além disso. Essa camisa do Brasil aqui. Cadê o bagulho de arsenal aqui? Deixa eu ver se tem alguma arma nova. Você já tem essas armas tudo? Permanente? Já, pior que tem mesmo. Caraca, currila. O homem é hegemado, homem hegemado, John. Tem todas elas, mano? Todas. Todas. Já possui, já possui. Não tem graça. Caralho, John. A gente pegou, foi tudo, mano. Essa mag set que eu peguei também. Peguei tudo, peguei tudo. Meu Deus. Vamos ver aqui no evento, ó. Vamos estourar o cartão do Serol na minha conta? É, agora tá na tua ver, né? Minha conta não tem tudo. Pô, tem que ir nas duas. Gorila, já entrei aqui no recarga-jogo. Bora. Tá na minha conta. E aí, gente? Coloca 50 mil? Calma aí. O que você tem do jogo até agora? Você começou há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Mais arma, porque eles mandam as coisas novas que estão chegando. Agora, arma, mochila, um monte de parada tem na loja. Provavelmente você não tem, então tem que dar uma recheada boa. Então, nós vamos botar 50 mil. Já, já a gente volta com você. 50 milzão? 50 mil. Eu já tenho uma porrada de Dima. John, 5 mil diamante é 150 reais. Tu botar 50 mil vai dar 1.500. É isso mesmo. É isso mesmo. Bora. O homem tá maluco. Eu tenho 150 mil Dima, mas eu não gosto de gastar, não. Vou botar uns 50 mil. É isso, fecha 200. É isso. Então, bora. Chama. Bora. Caiu, 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 gorila. Ah, boa. 208 mil. Eita, tem coisa na caixa de correio. Coletar. Ah, é o do que é da temporada que tu não pegou, cara. E o homem não entra mesmo, não. O homem não entra mesmo, não. Calma, calma. Como é que faz agora aqui? Mexe você. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passe de batalha, né? Não, primeiramente passe. Atualizar. Tu vai comprar, obviamente, o turbo, né? Toma. Já zera ele. Já zera, já zera. Compre emblema. Regaça, regaça. Aqui, ó. Aqui é a quantidade de emblema que tu vai ganhar. 10 mil, 10 mil. 10 milzinho, tá ótimo. 10 milzinho, tá ótimo. 10 mil. Boa. Tô que nem você? Não, eu tô com 792. Pô, meu louco. Ele quer, ele quer, ele quer besteira, ele quer besteira. Caralho. Mano, já era, já era. Agora me passou. Com quantidade de emblema, já me passou, já me passou. Vai embora, vai embora. Foi, mil. Foi, mil emblema. Compra aí. Será que vem um cubo? Calmou. O cubo é bom? Muito bom. Todo mundo ansia pelo cubo. Eita, ganhei isso aqui. Ah, o chapeuzinho, a roupa. Nossa, eu tomei um susto, pensei que era o cubo. Meu Deus, ele ganhou o cubo. Ele ganhou o cubo. E troca onde esse cubo? Ele vai ficar lá na tua loja pra tu trocar por roupa. Muito cagão. Oxi, eu não sei como é que é. Eu abro 200 dessa caixa e não ganho um cubo. O cara me abre 33 e ganha um cubo. É isso. Tá, vamos lá. Um cubo. Meee, muito cagado, cara. É só um cubo que vem? Sim, agora coleta as roupas, tudo ali, os negócios, ali, coletar tudo. Coletar tudo, bora. Boa, boa. 4, 7, 6, 7. Boa, boa. Caraca, pegou, foi tudo, tudo. Mano, muito cagão. Chat, ele não tem noção da importância do cubo. E agora, vai? Agora, tu vai na loja. Primeira coisa, arma. Vamos ver o que tu tem aqui, ó. Essa aqui tu não tem. Já abre aqui, ó. Toma. 50. Puxa tudo, gasta na auditoria. Ih, você diz que eu contei a coisa aí. É, pá, pá, pá. Pera permanente. Não, tem que pegar permanente. Tá pronto, só de dia. Não pegou. Não vem nunca isso aí, nunca. Isso aqui é difícil. Isso é roubo. Isso é o roubo. Absurdo. Vai querer mais? Pode, arrasta. 50 mil pra gastar aí, né? 80. Não, 80, acho que não precisa. 80, pode ser 80. 80, então vai, toma. Aí vem agora primeiro, boom, permanente. Já vai, Brinho, o que a gente é louco? Olha isso. Não vem. Essa aqui é uma das mais difíceis de mim. Veio, 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 veio. Pra sempre? Pra sempre, permanente. Foda, foda, foda. Gostei, foi. Eu vou deixar agora você pegar a sua primeira arma, vai. Vai pegar essa aqui. Tá, bora. Número é 80, Brinho, ó. É 80, vem. O cano. Dá um grito. Não veio, não veio. Aí, ó. Veio. Foi no final do grito. Foi, foi, foi. Peguei outra arma. Boa, 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 boa. Vai lá ver o cubo que tu ganhou. Vai lá ver o cubo que tu ganhou. Aonde quer? Coletar. Coletar. Aí, ó. É isso. Aí tu pode escolher as que tu quiser. Vai descendo. Tem várias. Qualquer uma. Caraca, e essas aqui não vem pra nós, né? Não vem mais. Não vem mais. Porque já lançou, não vem agora, né? Ah, já lançou. Só se em algum momento elas voltarem. A mais rara que a galera gosta. O azul ártico, só por causa da máscara. A outra, vai descendo. Esse peitoral aqui ficou famoso, caso que o Bach usava muito esse peitoral aí do gladiador. E tem um gatuno. Vamos ver se tu tem um gatuno. O gatuno é um dos mais raros que tem. Que a galera mais gosta. Não é que seja raro, que a galera gosta. Ó, o gatuno até tu tem. Pega o azul ártico pra usar a máscara. É, então não tem mais nada. É, não. Azul ártico. Aí, ó. Azul ártico. Isso aqui, oxê. Beautiful. É que usa só a mágica. Será que eu tenho outro cubo? Não, não tem. Tá bom. É que fica aqui, ó, em cima. Ah, Deus. Zero cubo mágico. Ó, primeiro cubo então, né? Na loja, tem as coisas na loja. Vou gastar mais, pega mais arma, pô. Então pega arma aí, ó. Escolhe mais arma aí, ó. Aí, você tá tipo no artifruti, escolhendo as frutas. Chega aqui, ó. Essa aqui. Tu vê a arma, tu quer? Compre então ali, ó. Comprar já era, arregaça. 80 é o número. É o número. 81. Já foi de primeira. Oxi. Tá doida. Que isso? Agora vai ficar com 70 caixas aí, só de scanner. João, olha só. Eu vou falar a verdade. Meu parceiro, já tá final da tarde. Tu tá com 200 mil diamantes. A UMP. A UMP aqui, ó. A UMP, eu jogo de UMP na ranqueada, fio. Só mais um, só mais um, só mais um. Só mais um, então. Que eu vou embora. Rapaziada, se eu esperar ele gastar 200 mil, mano, vai ser uma hora de vídeo, eu vou ficar aqui com ele até amanhã. Eu tô indo embora. Não, não vei, mano. Não, essa aqui tem que ganhar antes da gente ir embora, vai. Tem que ter com UMP. A UMP. Pra fechar o vídeo, é isso. Então já vai deixando aquele like esquerdo no meu canal, se você não for inscrito. Já foi o quê? Uns 1.500, 2.000 reais no cartão do homem. Pô, qual é a biquinha que tu usa? Olha a biquinha do cara, chat. Fui HD, tá pegando até meu corte na régua. Tá bonito, cara. Olha lá. Olá, pessoal. Meu nome é Will Smith, eu sou o Fluxo. E agora eu sou o João da Diamant. Valeu, falou. É nóis. Segue o Fluxo.